Olá pessoal, hoje vamos falar do porquê você deve assistir o filme Duro de Matar de 1988. Dirigido por Joe McTiernan, o long é um clássico que ajudou a remodelar o cinema de ação e levou Bruce Willis, até então um ator de televisão, a se tornar uma das grandes estrelas dos últimos 30 anos de Hollywood. Agora eu tenho uma metralhadora. Duro de Matar é um dos melhores e mais influentes filmes de ação de todos os tempos. Antes da estreia do longa, em 1988, o cinema de ação era outro. Se pensarmos nos anos 70, os filmes de ação de Vigilantes eram à moda, com Dirt Harry de Clint Eastwood e Desejo de Matar de Charles Bronson, sendo filmes muito populares. A partir do início dos anos 80, tivemos a explosão dos filmes de ação e aventura, onde tínhamos o famoso exército de um homem só. Esses filmes estavam cada vez mais exagerados e criando situações cada vez mais ridículas para alavancar seus heróis. Essa situação mudou no final da década de 80. Em 1986, já tivemos Aliens de James Cameron. Em 1987, tivemos Predador, que mesmo tendo Schwarzenegger como principal, tem uma pegada muito diferente de seus filmes anteriores. Mas é em 1988, com Duro de Matar, que tivemos a mudança definitiva do gênero de ação. Mas antes de falarmos mais sobre o filme, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Temos novos conteúdos toda semana. No filme, Bruce Willis interpreta John McClane, um policial de Nova York que, na véspera de Natal, viaja para Los Angeles, buscando se reconciliar com sua ex-esposa. Porém, o Arranha-Céu, onde ela trabalha, acaba sendo tomado por terroristas alemães. McClane acaba sendo a única chance dos reféns e tem que achar um meio de lidar com os terroristas liderados por Hans Gruber, interpretado pelo ator inglês Alan Hickman. O uso de um herói solitário, independente e cheio de recursos sempre foi um traço comum dos filmes de James Bond e até da série Rambo. Mas John McClane, em Duro de Matar, é muito mais uma pessoa comum cujas circunstâncias acabam transformando em um herói relutante. O filme estabeleceu um padrão para uma série de filmes similares, como A Força em Alerta, único bom filme de Steven Seagal, assim como diversos filmes de Van Damme, em especial Morte Súbita, de 1995. Duro de Matar foi produzido por Joe Silver e Lawrence Gordon, que já tinham trabalhado juntos em Predador. Eles trouxeram o mesmo diretor do filme de sucesso do ano anterior para comandar o longa, John McTiernan. No roteiro, foram contratados o experiente e Steven de Souza, que já havia escrito Comando para Matar e O Sobrevivente, ambos os filmes estrelados por Schwarzenegger. Mas também foi contratado o inexperiente de Ab Stewart, que faria sua estreia nos roteiros. O filme inicialmente foi vendido como Rambo em um prédio de escritórios, tanto que Stallone e Schwarzenegger foram chamados para estrelar o filme, mas recusaram. Clint Eastwood e Harrison Ford também não quiseram o papel. Assim, o papel principal ficou com Bruce Willis, até então conhecido pela série de TV A Gata e o Rato. Mesmo tendo apenas um filme no currículo, Willis recebeu 5 milhões de dólares pelo papel, um dos salários mais altos da época. E essa escalação foi fundamental para transformar esse filme em um clássico, pois trazer um ator sem experiência na ação foi essencial para transmitir a ideia de que o herói poderia realmente falhar. O filme conta com uma excelente direção, que consegue dar grandiosidade às cenas de ação, além de conseguir manter o nível de tensão ao longo de todo o filme. E como todo bom filme de ação dos anos 80, conta com frases marcantes. Outro ponto importante é a representação de Gruber por Alan Rickman, que redefiniu os vilões de ação. Gruber introduziu o inimigo inteligente. Ele é um vilão educado que serve como uma antítese do herói. Mas o que é que está fazendo aqui? O que é que você está procurando? Eu consegui fugir de lá e... Eu estava tentando chegar lá no terraço para... para ver se eu conseguia pedir socorro, entende? Por que você não veio comigo e me ajuda a chegar até lá no terraço? O caminho é esse aqui. Ei, 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 esquece, esquece. Vamos, o caminho é esse aqui. Eu fiz para esquecer o terraço, eles estão em toda parte. Se quiser viver, fique comigo. Mais um destaque do filme é a representação de John McClane por Bruce Willis, apresentando uma pessoa normal, com um físico mediano, completamente contrário ao que estava se fazendo antes. Ele serve como um herói vulnerável que sofre danos que tem que carregar ao longo da trama. Duro de Matar é um clássico dos anos 80 que levou Bruce Willis à fama mundial, um filme de ação fantástico que é um dos melhores longas ambientados na época do Natal, e que gerou uma das maiores franquias de ação de todos os tempos. Você fez um bom cowboy mesmo, Hans. Oh, sim. O que foi que você disse para mim antes? Yippe-cai-yay, motherfucker. O que foi que você disse para mim antes? A CIDADE NO BRASIL